Boa tarde meu amigo Paulo Lira Fez uma pergunta aí No Youtube, no meu canal No último vídeo aí que eu postei Paulo, isso aqui é a carabina Abima 338 PCP E aqui é o X-Copycan Tá todo malamanhado Isso aqui é o do Fazer o teste Pronto Paulo Aqui tá o X-Copycan Ele fica na lateral Beleza Deixa eu botar ele aqui Pronto Ele fica aqui na lateral Beleza Onde você coloca o celular Você coloca o celular aqui Ele vai ficar aqui nessa posição E aqui você vai ficar vendo Deixa eu ver se eu acho a câmera Pronto, é aqui que você vai ver Lá tá o alvo Beleza E aqui é onde você vai ver Todinha Não vai atrapalhar Sua visada em nada Tá vendo É por aqui que você vê Você vai ver por aqui A espingarda tá aqui Você vai ficar olhando por esse buraco Por esse buraco aqui Deixa eu ver se eu achei de novo Achei Você vai ficar vendo por esse buraco E o celular vai ficar agropado aqui Beleza? Vou tentar colocá-la aqui Que erro aqui só Consegui botar o celular Certo? O celular tá agropado Deixa eu ver Pronto Ele tava fazendo uns disparos lá Pois é isso Paulo Ricardo Aqui você tá vendo normal O alvo Beleza? Aqui você tá vendo normal E o celular tá gravando Pronto 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 É isso O Scorpion Lateral Beleza? Deixa eu dar uma pausa aqui Pronto meu amigo Paulo Ricardo Eu acho que Dá pra tirar a sua dúvida Agora O Scorpion fica na lateral Por isso que ele se chama Scorpion lateral Beleza? Ele fica aí Na lateral E você fica aqui Bota o rosto aqui Aqui mesmo Você vê Tudo O celular grava O que você vê aqui O que você tá vendo O celular tá gravando Beleza? Tomara que tenha Dado aí Pra tirar a sua dúvida E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Paulo Ricardo Tomara que tenha dado aí Vamos, meu patrão Pra você tirar a sua dúvida Valeu E aí E aí Obrigado.